Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares em mulheres. Nossa convidada, Magda Maia Atala, que é cardiologista, doutora em ciências pela USP INCOR e professora da medicina da Universidade de Ribeirão Preto. Magda, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigada a você, é um prazer estar aqui para contribuir. E também aqui com a gente a Ana Paula Otaviano, que é cardiologista e doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e também professora da medicina aqui da UNAEP. Ana Paula, muito obrigada aqui pela sua presença também. Obrigada, eu é que agradeço aqui o convite poder falar de um tema tão importante aqui junto com vocês, né? É, nós falamos sobre vários números e eu estou com tantos números aqui que são bem assustadores, eu posso dizer assim, não sei, né? Mas eu gostaria de abrir com um deles e depois a gente vai falando do restante, né? Que hoje, 30% das mulheres que sofrem infarto são do sexo feminino e a cada ano elas estão mais expostas ao risco. No Brasil, mais de 200 mulheres morrem por vítimas de infarto. Gente, é assim mesmo? É esse número mesmo? Exatamente. A gente sabe que mais de 30% das pessoas que têm infarto são do sexo feminino, são mulheres acometidas e esse número é um número realmente alarmante, a gente vê aí estatísticas às vezes de uma morte por minuto de mulheres, então cada vez mais esse número vem crescendo, talvez pelo hábito de vida moderno, a vida de estresse, até a longevidade, as pessoas estão vivendo mais, então isso tudo está contribuindo para a gente ter um aumento da mortalidade e das doenças cardiovasculares aí. Então, é um assunto preocupante, eu acho que a gente tem que se prevenir, a gente tem que se cuidar e nós estamos aqui para reforçar essa necessidade de prevenção e de se cuidar, principalmente a partir de uma certa idade nas mulheres. Aí você sabe que o que motivou até a ideia de fazer esse programa é porque eu fui na medicina do trabalho que a universidade aqui é necessário, né? Para os professores e funcionários e o médico chegou para mim e falou assim, Flávia, como é que está o seu exame? Você já fez alguma vez o exame do coração, alguma coisa? Não, não, por quê? Você sabia do índice e ele me apresentou o índice. E eu vou dizer, sinceramente, eu fiquei assustada, né? É, o que que é importante é entender que a principal causa de morte, não, assim, nós sabemos que a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, que envolvem infarto, AVC, aneurismas de aorta. Então, todas essas complicações são a principal causa de morte no mundo. Dependendo do país, você vai ter AVC em primeiro ou infarto em primeiro lugar. E o que acontece com as mulheres? Com as mulheres também. A principal causa de morte das mulheres é por infarto e por AVC, além de outras complicações cardiovasculares, no geral. E isso é pior em uma população mais idosa, evidente que com o passar dos anos, quando nós vamos envelhecendo, isso se torna mais frequente, e populações dependendo da etnia. Então, tem vários trabalhos mostrando, nos Estados Unidos principalmente, a diferença que existe entre a etnia dos africanos da América ou hispânicos, versus o indivíduo considerado raça branca. Não vou nem discutir o que é ser branco ou não. Mas também atingindo mais essa população. E isso é muito preocupante. Eu acho, Flávio, que a gente tem hoje um apelo, assim, eu acho importantíssimo as campanhas para a gente fazer prevenção. A gente tem muito mais campanhas de prevenção de câncer de mama hoje para as mulheres do que prevenção das doenças cardiovasculares. Não que não tenha importância a prevenção de câncer de mama, de forma nenhuma. Isso é muito importante. Mas talvez a gente precise de mais campanhas de prevenção de doenças cardiovasculares. Por quê? A gente sabe que hoje essas doenças matam mais do que os cânceres. Inclusive o câncer de mama nas mulheres. E a gente não tem esse enfoque e essa preocupação com a prevenção das doenças cardiovasculares como a gente tem com a prevenção do câncer de mama. Então, a gente tem que passar essa mesma preocupação que a gente tem também para doenças cardiovasculares. São doenças preveníveis. Tem coisas que a gente pode mudar. Quando a gente fica falando de mudança de hábito de vida, de atividade física, eu também sofro com isso, eu também tenho que passar por isso. A gente também tem que readequar o nosso dia a dia, o estilo de vida para conseguir. Mas eu acho importantíssimo a gente ver isso. Eu, inclusive, li uma reportagem recentemente e falei assim, você usaria um remédio que previne doença cardiovascular, que melhora sua qualidade de vida, melhora seu sono, melhora tudo em uma única cápsula? Todo mundo gostaria disso. Isso é o quê? É um milagre. Atividade física. Então, que todos nós podemos fazer até o alcance de todo mundo. Então, a gente sempre quer alguma coisa que faça um milagre. Mas, assim, realmente, isso são coisas que a gente pode prevenir. E nós, mulheres com a vida corrida e tudo mais, a gente tem cada vez mais deixado Ah, não, eu tenho que fazer tudo isso. Em casa, no trabalho, todas as atividades. Querendo assumir todas as responsabilidades, a gente acaba deixando esse cuidado Ah, vamos cuidar. Ah, outro dia eu vou caminhar, outro dia eu vou fazer essa atividade. E isso acaba deixando a prevenção de lado. Então, eu acho importante a gente estar falando disso para ver o quanto a gente tem... Sempre eu tento reforçar para os pacientes a necessidade. Isso não é um lazer. Sim. É uma necessidade também. Lógico que é um lazer. Mas é saúde, é cuidar da saúde. Então, isso que você falou é importante, né? A gente mudou o estilo de vida. Isso é fato, né? As mulheres realmente entraram para o mercado de trabalho e aí dobraram ou triplicaram as suas tarefas e o estresse está tudo ligado a isso. Ou a má alimentação, as doenças ligadas a todas elas, como o diabetes. Você mencionou aí um pouco também. Então, quer dizer, a gente mudou a nossa forma de viver. Enfim, né? A gente pode dizer que isso tenha acarretado esse aumento? O que acontece, né? A saúde da mulher, ela sempre foi colocada em segundo plano, tá? A mulher sempre esteve por trás dos bastidores. E ela vem adquirindo um estilo de vida completamente diferente. Totalmente, né? Então, ela também se sobrecarregou, ela saiu para a luta. Você acaba adquirindo outros hábitos que antes socialmente não eram tão bonitos ou não eram tão permitidos. Então, ela fuma mais, ela bebe mais, ela se sobrecarrega, ela vai ficando cada vez mais sedentária e ela vai adquirindo um fator de risco muito determinante no desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que é a obesidade e o sobrepeso. Ou seja, o excesso de peso é uma epidemia. E é uma epidemia para a mulher também. E junto com isso, você tem, a hora que eu engordo, eu tenho hipertensão deflagrada, eu tenho dislipidemia, que seria o aumento do colesterol ou do triglicérides. Eu tenho diabetes, pelo aumento de insulina, etc. E esses três fatores de risco, eles são extremamente deletérios para as artérias. Tá bom? Você vai levar ao desenvolvimento da aterosclerose. Que seria? Que seria o entupimento das artérias. Ele não é só um depósito de gordura, ele é uma inflamação do vaso. E ele não é localizado só ao coração. Ele é localizado no cérebro, em toda a sua circulação. E isso vai havendo uma progressão desse entupimento das artérias ao longo dos anos. É porque eu abri falando doenças cardiovasculares, e isso também fala do AVC, né? Não apenas de infarto, né? Até para me ajudem aqui, até poder esclarecer doenças cardiovasculares. Elas vão excluir tanto as doenças cardíacas, na verdade, que inclui o infarto, a própria insuficiência cardíaca, que é a dilatação do coração, que pode acontecer com a hipertensão, com diabetes. Então, a partir do momento que a gente não se cuida, que esses fatores de risco começam a entrar, a gente pode levar a uma redução da função do coração, aí levar a uma fraqueza do músculo, vamos falar de forma simples assim. Isso também é uma causa de óbito e de internação frequente atualmente. Então, tudo isso, além disso, o AVC, a doença, as próprias doenças das artérias, então dos membros inferiores também, tudo isso faz parte do conjunto das doenças, quando a gente fala em doença cardiovascular. E todos esses fatores de risco que a gente está falando, tudo isso entra nesse grupo de doenças que a gente, que são fatores de risco para todas essas doenças, na verdade. Entendi. E eu vi também um outro dado que eu queria confirmar com vocês, a mortalidade, no caso dessas doenças, é maior quando se fala em mulheres? Sim. É isso mesmo? É maior. E por quê? As mulheres, elas morrem mais por infarto agudo. Então, uma das causas, a gente entra ainda na questão das campanhas e da conscientização. Então, voltando nesse aspecto de campanha e de conscientização, a mulher, ela era mais negligenciada. A partir de 97, começou-se a ver que a mulher, ela tinha um risco grande de infartar. E dependendo da idade, ela vai ter maior chance de AVC, de hipertensão, de várias outras complicações. Então, quando você começa a colocar a mulher nessa visão, começou-se também, e nesse foco, começou-se também a avaliar qual é a medida que nós estamos tomando para orientar as mulheres. Então, entra nas questões. Então, a mulher, ela não está alertada, ela não é consciente e ciente de que ela pode morrer mais. E uma das causas é porque ela demora para procurar o serviço de saúde no momento que ela começa a apresentar os sintomas. Mesmo porque a gente está falando, a gente falou aqui, desculpa, né? Da não divulgação desse problema, da falta de políticas, né? Eu acho que é uma questão, a gente tem alguns dados falando que os sintomas das mulheres são menos considerados do que os sintomas em homens. Então, assim, ah, tem uma dorzinha no peito, ah, a mulher é cheia de dor mesmo. Então, tem um, embora a gente fale, nossa, isso ainda acontece, acontece. Os sintomas das mulheres têm estudos que mostram que eles são levados em consideração. Depois a gente vai falar desse negócio de cheia de dor, entendeu? Porque não é bem assim, mas vamos tocar aqui o que eu te corto. É, infelizmente é assim, porque a mulher, ela tem mais fibromialgia, isso está comprovado, tá? Mas a questão, embora nós estejamos falando de estigmas até, né? Para com a mulher, né? A condição de ser mulher, né? Então, eu vou subestimar um pouquinho mais o sintoma dela e ela pode ter um pouco mais de dor, sim, dores crônicas e tudo, mas os sintomas que a mulher apresenta, eles não são tão os clássicos de infarto, tá? Então, não que ela não apresente o sintoma clássico, que é aquela dor no peito, de início súbito, persistente, que dura mais que 20 minutos em aperto, sufoco na região do tórax ou do peito, que vai para um braço ou que vai para a região do pescoço, da mandíbula, ela também apresenta isso. Mas ela pode apresentar uma falta de ar, do nada, ela pode ter uma dor que não tem um caráter tão típico, uma dor que dure uns 2, 3 minutinhos e que vai ser um pouco negligenciada. Mas dura onde? No peito também? Geralmente no peito, tá? Às vezes só uma sensação de cansaço, um cansaço súbito que não tinha. E às vezes a gente tem, às vezes, mulheres diabéticas, por exemplo, são muito mais vitimadas por sintomas de infartos não típicos do que os homens. Os homens, em geral, têm sintomas mais típicos e esses sintomas atípicos acabam fazendo com que a gente tenha mais negligência. E ela falou assim, ah, cansaço, uma dorzinha assim, né? Mas, gente, isso é mais ou menos, você fala assim, não, então eu tenho que ir no médico correndo porque eu tô assim. Correndo não. Não, sim. Mas sentir cansaço pode ser desde uma fadiga por excesso de trabalho ou porque eu não dormi bem hoje ou tô preocupada. Pode. Mas você deve, se você acha que você mudou a sua disposição pra fazer um esforço, que você está se cansando, ficando mais ofegante, tá? E isso não era considerado tão dentro do seu estilo de vida, mesmo você sendo sedentária, nossa, eu tô achando que agora eu andava lá aquele lance de escada e eu dava conta. Entendi. Minha vida não mudou muito. Por que que agora eu tô tendo que parar? Entendi. Procure, sim, um médico. Ah, pode ser um clínico geral. Se ele estiver preparado e ele deve e deveria estar preparado para entender a mulher, a saúde da mulher, tá? Ele vai tentar excluir causas cardiogênicas. Então, pode ser uma arritmia, pode ser uma dilatação do coração, né? Pode ser, sim, que ela esteja tendo uma angina e, nesse momento, o coração, na hora que vai fazer o esforço, acaba sofrendo um pouco da falta de ar, depois eu paro o esforço, eu melhoro. Então, eu posso ter infartado de maneira silenciosa. A questão é, não é um desespero de causa, tá? O desespero de causa seria aquilo que acontece de maneira, nos últimos três dias, mais intensa, progressiva. Mais drástica, com uma dor muito dura, né? Ou espontânea, algo que não melhore, tá? Mas mesmo se eu tenho um sintoma que eu faço um esforço, que eu fazia, aí eu fico em repouso, eu melhoro, faço mais esforço, desencadeia. Porque pode ser, sim, entupimento nas artérias do coração, uma angina que está, às vezes, na iminência de infartar. Então, você vai ter que, assim, ou seja, tem cansado, tem uma dor que começou, de uma certa maneira, com essas características que eu não apresentava, ou até em repouso e tudo, eu tenho, sim, que procurar o meu médico. Agora, em repouso, de início súbito, nos últimos três dias, na última semana, muitas vezes, ir para o serviço de emergência, sim. E a mulher tem trabalhos nos Estados Unidos que, em torno de 50% delas que iam, que, assim, você tem dor? Tenho. Você ligaria para o SAMU? Não. 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 Porque 54% dessas pacientes não ligariam porque elas não têm essa consciência... Nenhuma. De que ela pode estar para ter um infarto ou ela já pode ter tido um infarto. Então, realmente, é um problema seríssimo. Lógico, a gente, talvez a gente tivesse menos preocupação no sentido de que a mulher também, a gente tinha uma sobrevida menor, as pessoas viviam menos. Hoje, a gente vive mais. Então, quer dizer, a mulher tem uma certa proteção pelos estrógenos, quer dizer, pelos hormônios, até a idade da menopausa. Então, a dor de 50 e poucos anos, eu tenho um pouquinho desse efeito protetor aí. Então, o colesterol é um pouco melhor, em geral, do que os dos homens nessa fase. A gente tem esse benefício. A partir dessa idade, a gente não tem mais essa proteção hormonal. Então, a gente acaba tendo um risco maior. Então, por isso, e nós estamos vivendo mais, então a gente precisa ter uma preocupação, principalmente nessa fase pós-menopausa, com os cuidados em relação à prevenção de controle adequado do colesterol, controle da pressão, controle do diabetes, ainda mais rigoroso, a partir dessa idade. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem mais esse benefício protetor, a gente está vivendo mais, então a gente tem que se cuidar mais. Então, a gente precisa ficar atento, realmente, para isso. Então, sobre isso, um pouquinho mais sobre a questão da prevenção, a gente volta daqui a pouco, no próximo bloco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre doenças cardiovasculares em mulheres. Ana, a gente terminou o primeiro bloco e você mencionou uma coisa importante, que a mulher, depois dos 40, até por conta da entrada na menopausa e tudo mais, isso é um fator de risco. Isso, na verdade, a gente estava falando em relação ao benefício da prevenção, do estrógeno, da proteção cardiovascular. A gente não tem só isso para ser levado em consideração, a gente tem que levar em consideração todos os outros fatores de risco, a história familiar. A gente estava aqui comentando até, a Magna comentou, se ela quiser falar um pouquinho mais, falando exatamente sobre outros fatores de risco. Na mulher, a gente tem a gestação, a gente pode ter tido, por exemplo, uma doença hipertensiva na gestação e isso pode aumentar a chance da mulher ser hipertensa no futuro. Então, ela tem um risco maior para as doenças também. Então, às vezes a gente acha que aquilo aconteceu e eu não preciso mais cuidar. Acabou. E não, a gente tem que continuar se cuidando. Então, a gente tem que se prevenir. Então, a gente tem outros fatores de risco e até os tipos de infarto que a gente tem na mulher, eles podem ser diferentes dos infartos. A gente tem muito mais doença de pequenos vasos nas mulheres. Então, o que é um tipo diferente de doença? Então, a gente ainda tem que cuidar ainda mais dos fatores de risco, tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação que talvez a gente não tenha em relação ao cuidado com hipertensão, com diabetes, com dislipidemia, com sedentarismo, com história familiar. Então, a gente precisa... Ficar atento a isso, né? A gente precisa ficar atento a isso. Acho que agora a nossa grande mensagem aqui é o quanto a gente tem que se cuidar, o quanto a gente tem que se prevenir. E assim, na hora do intervalo, a gente estava falando e você colocou uma questão assim que eu jamais imaginava, que é a questão da gestação. Então, quer dizer, todos esses fatores você vai carregando no seu histórico, né? E aí, a questão da gestação que a gente acha, né? Que, enfim, né? Aconteceu ali um problema cardiovascular e por ali só foi por causa da gestação. E como ela disse, acabou. Não precisa se preocupar mais. A questão é assim. As peculiaridades do corpo da mulher, do gênero, da nossa condição, do nosso organismo, ela nasce, inclusive, na gestação. Então, por exemplo, se a mulher que engravida, né? O homem não engravida. Então, quando ela engravida, ela tem uma alteração hormonal e, a depender da sua condição intrínseca, ela pode desenvolver, isso tem vários mecanismos tentando explicar, esse aumento da pressão arterial. Então, a doença hipertensiva da gestação. Ou ela pode ter a pré-eclâmpsia, que é um risco grave ou até eclâmpsia durante o parto. Então, essas condições, elas colocam um risco maior na mulher de viver e conviver com uma hipertensão ao longo do tempo. Ela coloca em risco, inclusive, de não só carregar a hipertensão, mas ela também desenvolver mais eventos cardiovasculares ao longo de sua vida. Então, nós temos que orientar a mulher. A mulher que teve essas alterações na gestação e, muitas vezes, ela vai fazer um pré-natal de alto risco, a hora que ela recebe alto, muitas vezes, quando ela tem o bebê e normaliza a pressão, ela carrega consigo um maior risco de desenvolver, a qualquer momento, a hipertensão. Então, elas podem chegar no nosso consultório, depois de 10 anos, ah, eu sou hipertensa, não sei o que, descobri faz tanto tempo. Já tem alteração no coração. Por quê? Porque a última vez que ela mediu a pressão foi no parto, foi antes que ela estava hipertensa. Nasceu o neném, normalizou a pressão, que pode acontecer, depois de um tempo, e ela nunca mais se preocupou. E ela virou hipertensa, porque a hipertensão crônica, ela não vai dar sintoma. Ela vai começar a aparecer quando o seu coração dilatar. É a doença silenciosa, né, que a gente fala. Então, sim. E ela vai começar a dar sintoma, muitas vezes, quando você já tem lesão nos órgãos. Entendi. Muitas delas irreversíveis. Uma parte, graças a Deus, ela é irreversível. Bom, isso é uma condição. A mulher que tem o bebê mais prematuro, com menos de 37 semanas de gestação, até 34. Isso também aumenta, agrega um risco maior de eventos cardiovasculares. Também tenta se explicar, porque talvez aumenta o estado de pró-coagulação. Tem várias discussões a respeito disso. Outra questão em relação à mulher, a mulher tem que ser investigada na prevenção doenças reumatológicas. Porque algumas são mais prevalentes, mais frequentes na mulher. E essas doenças reumatológicas, elas também aumentam o risco de você ter infarto, insuficiência do coração. E a mulher também, quando você vai comparar a mulher envelhecendo, ela agrega muito mais fator de risco que o homem. Por que isso? O fator de risco quer dizer o quê? Obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Que a gente já falou, inclusive, né? E pontuou aqui. Isso. E essa discussão, talvez, entra na questão de orientar, de orientação da mulher procurar um médico, tá? Pra detectar essas doenças mais precocemente. Então, muita coisa é descoberta tardiamente. Depois. Quando a doença já está instalada, que é isso que você falou, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia pontuar até nesses momentos aqui, porque às vezes as mulheres estão assim, pô, mas e aí? Eu faço o quê? A gente sabe, lógico, que o ginecologista, toda mulher procura, todo ano. E sempre acaba sendo o primeiro que faz a triagem aí, sem dúvida. Então, que pede os exames e tudo mais. Talvez o que a gente queira é que a mulher tenha a mesma preocupação que ela tem de ir no cardiologista, que seja inicialmente no clínico, que ele encaminhe pro cardiologista. Até, vamos dizer, 50 e poucos anos, a gente pode fazer, dosar o colesterol, dosar a glicemia, quer dizer, pra gente ver, porque esse risco cardiovascular que a mulher tem, é o risco individualizado. Então, assim, alguém que tem uma história familiar, que fume, que já tem a pressão alta, tem um risco muito maior do que quem não tem esses fatores. Então, o controle do colesterol também é baseado nisso. É, mas como a Magda falou, olha, ela é silenciosa, por exemplo, quem estiver assistindo aqui agora, você recomendaria, olha, você nunca foi ao cardiologista, você tem mais de 40, vamos dar um exemplo aqui, você recomendaria que ela fizesse um eletrocardiograma? Sim, assim, a gente tem alguns dados que, se eu tenho uma história familiar, eu poderia, a partir dos 20 anos, a gente começa a ter um risco aumentado. Sim, se tem a questão histórica, né? Isso, a gente tem que aferir a pressão, pelo menos nessa idade mais jovem, quando a gente, até no pediatra, a gente deve aferir a pressão pra ver se eu não tenho alguma alteração desde a infância, mas, a partir dessa idade, a gente já tem que fazer uma medida da pressão arterial, pelo menos, pra gente ver se ela tá normal. E uma vez por ano, em geral, a gente vai fazer uma avaliação e avalia isso, ver se a pressão tá normal. Depois que a mulher tem o parto, ela vai voltar também no ginecológico uma vez por ano. Então, ela vai aferir essa pressão, se lá isso não for feito, então, voltar com o clínico, aferir a pressão pelo menos uma vez ao ano, dosar a glicemia pra ver se tem alguma alteração. A partir dos 40 anos, sim, a gente pode já fazer um eletro, ver se tem alguma alteração. Se eu não tiver nada, se eu não tiver nenhum sintoma, eu até não preciso repetir isso todo ano. Mas, caso eu tenha alguma mudança de sintoma, caso eu tenha uma história familiar, isso pode até ser repetido anualmente. A partir dos 55 anos, considerando todos os fatores de risco, eu posso fazer essa avaliação anual, sim, e até repetindo, ver se eu não vou precisar de outros exames, inclusive, e depender de todos os fatores de risco que estão relacionados. Então, aferir a pressão, passar em consulta com o clínico, que aí se detectar alguma coisa, mandar pro cardiologista pra fazer pelo menos, isso é importantíssimo. Então, assim, uma consulta, pelo menos, anual, pra fazer prevenção cardiovascular, é essencial. Igual a gente faz uma consulta com ginecologista, que a gente não deixa de fazer a prevenção, que a gente não deixa de cuidar, de pensar no câncer de mama. Essa consulta, porque assim, nem sempre, como a Magra falou, é silencioso, a gente não vai conseguir, às vezes, detectar um aumento da pressão, essa alteração da glicemia. Então, essa avaliação já vai ajudar a gente a identificar os fatores de risco, e com isso, a gente já tomar uma atitude pra começar a mudar os hábitos, pra controlar esses fatores de risco, pra gente se prevenir, pra não chegar no evento, pra não chegar no infarto, Tomar aquela pirulazinha que você falou que tem tudo, né? Repete aí, que foi tão bacana. A gente estava conversando aqui, que realmente, eu li recentemente, assim, que a gente gostaria de uma pílula que resolvesse todos os nossos problemas, que controlasse a glicemia, que ajudasse no controle da glicemia, que ajudasse na sensação de bem-estar, que ajudasse no sono, que seria ótimo se a gente tivesse alguma pílula milagrosa, assim. E, realmente, se a gente fizer a atividade física, ela faz tudo isso, seria essa nossa pílula milagrosa. E, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado, a gente acaba não fazendo atividade. Não tenho tempo, não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, não tenho... E, assim, então, seria não só o lazer da atividade física, mas o benefício como tratamento, quer dizer, pra prevenção das doenças, pra melhorar a qualidade de vida, pra controlar melhor... A gente sabe, a pressão é controlada melhor quando a gente faz atividade, então, a glicemia é melhor controlada, o colesterol eu consigo um controle também, eu consigo melhorar meu colesterol bom fazendo atividade, consigo reduzir triglicérides, eu consigo melhorar... Todos os meus fatores de risco, eu consigo controlar fazendo isso. Lógico que tem alguns casos que são individualizados, vou precisar de medicação, vou precisar de tudo mais, mas fazer essa mudança de estilo de vida, é isso que é importante. A mulher passar a prestar atenção nela também, que ela precisa se cuidar também. Então, da mesma forma que ela faz esse cuidado na prevenção da mama, fazer esse cuidado pra prevenção das doenças cardiovasculares. Então, rastrear... Já que a gente já falou que números aqui são bem alarmantes. Isso, então, rastrear os fatores de risco e se cuidar mais pra gente reduzir esses fatores. A gente não vai conseguir... Tem uma história familiar, a herança de família, a gente não consegue... Mudar. Mudar. Mas a gente consegue mudar os outros fatores de risco, a gente consegue controlar e a gente consegue, com isso, reduzir essas doenças cardiovasculares. Então, acho que a gente... Esses números estão crescendo cada vez mais, esses números estão alarmantes e a gente tem feito muito pouco pra reduzir isso. A gente não tem visto muitas campanhas por aí, as questões de políticas públicas nesse sentido. Eu vejo que é como a gente falou no início, a questão não que não seja... Esse seja mais importante ou menos importante, mas a gente vê campanhas, por exemplo, contra o câncer e alertando a prevenção, principalmente o câncer de mama, né, em mulheres, mas esse tipo de campanhas nós não vemos por aí. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem feito algumas campanhas, por exemplo, em relação à prevenção, ao controle de sua pressão. Isso tem campanhas mais recentes, mas elas ainda têm um impacto menor em relação... Acho que a gente precisa ainda de mais... É, precisa abranger uma população, eu acho que o governo precisa assumir essa responsabilidade, porque esta população que carrega fatores de risco, que a gente vai falar depois, essa população, ela vai evoluir com as doenças e que em grande parte deixará sequelas, com a complicação das doenças. Então ela vai ter infarto, ela vai ter AVC, em que momento? Um momento produtivo de sua vida, tá? Ele vai estar trabalhando, ele é pai ou mãe de família, ele pode ter sequelas, tá? Então ele deixa de produzir, isso é um impacto na vida dele e social, tá? Com certeza. Importantíssimo. E para a previdência, já que a gente está falando de previdência... Não, 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 eu entendo também que isso é uma questão de saúde pública. E, assim, então assim, isso, o que que vai acontecer? Você, quando você, se nós enxergarmos que essa população vai gerar esse impacto e que cada internação desse indivíduo... Gera um custo elevado? Gera um custo elevadíssimo. Que poderia ter feito a prevenção para não se enxergar a isso. Exatamente. Então é um problema... Mas aqui parece que a gente no país é assim, né? Resolve lá, mas no começo, na base, na estrutura, a gente... Mas eu acho que aí a gente entra numa questão que é a educação. Então você quer que o seu paciente tenha um sucesso no tratamento? Então nós vamos falar dessa interação médico-paciente. Você quer? Eduque o teu paciente. E educar é passar a informação. Olha, por exemplo, a gente estava falando, a Ana também faz a parte de consultório, ambulatorial, eu também e tudo. Então o que que acontece? Você tem como prever se você vai ter um infarto ou um derrame. Através de ferramentas, de instrumentos que calculam o seu risco de ter um infarto, o dela e o meu. Ah, e este risco baseia-se na sua idade, na sua etnia, se o seu pai e sua mãe também tiveram isso, agrava o risco. Quer dizer, o levantamento histórico daquele paciente, né? No diabetes, se você tem obesidade e sobrepeso. No geral, você consegue calcular e falar, olha, fulano, o seu risco é de 10% de ter um infarto ou 20% nos próximos 10 anos. Ah, então quer dizer que 10 pessoas como eu, duas vão ter um AVC ou um infarto agora, nos próximos 10 anos, nos próximos significa pode ser amanhã. Sim, portanto vamos cuidar da pressão, disso, disso, daquilo. Agora, do estilo de vida, que é a intervenção, né, que... Você pode mudar, né? Fazer atividade física, perder peso, uma dieta saudável, etc. Isso é fundamental e tem que ser divulgado, mas a pessoa tem que introjetar isso. Que isso não é só assim, ai, que estilo de vida gostosinho. É o lazer, né, que você falou, né? De quem tem dinheiro ou de quem não faz nada da vida. Para com isso, estamos todos vivos e queremos viver. Sim, né, e vamos viver mais, estamos numa população mais envelhecida. Mas olha o dado que é alarmante. Nos Estados Unidos, tá, que das pessoas que já tiveram um evento, tá, cardiovascular, infarto, AVC, somente 7% delas mudaram o estilo de vida. Veja bem, 7%. E dos que internaram descompensados, ou por uma nova angina, ou um infarto, ou com insuficiência cardíaca, ou com crises de pressão, é 70%, até 70% dos motivos da internação foi uso irregular do medicamento. Nossa! Então, sim, por exemplo, no hipertenso, somente em torno de 15% das pessoas que tomam remédio para pressão e que fazem tratamento, só 15% está com tudo controlado. Pensando que metade do mundo tem hipertensão. Porque o nosso estilo de vida mudou. Isso, né? Isso que a Magda falou em relação à alimentação também. A gente tem dados mostrando que a dieta hoje é uma dieta menos saudável, no sentido de que a gente tem à disposição mais embutidos, mais produtos prontos, mais coisas que têm mais gordura saturada. Então, assim, mudar esses hábitos no sentido de melhorar a qualidade da nossa alimentação, isso é uma coisa que dá para a gente... A gente gasta mais tempo? Às vezes a gente gasta mais tempo. Sim, mas é isso que você quer ser quando crescer. Exatamente. É bem assim, né? É uma questão de saúde. O que você quer ser quando crescer, não é? E isso é uma coisa difícil para todo mundo. Eu também tenho dificuldade em mudança de hábito, estou continuamente numa mudança. Só que se a gente não tiver essa... não começar a fazer isso, é a gente mesmo que vai assumir essas consequências. Então, eu acho importante isso que a gente está falando para realmente todo mundo ficar atento que a gente pode fazer uma coisa por a gente mesmo. É verdade. Gente, como a gente está no final, estamos terminando. E eu... Sabe o que eu queria? A gente falou aqui... Eu não te apresentei, né? Estou brincando, né? Eu brinquei que falei que você é das redes sociais, né? E você tem uma página no Instagram e no Face, né? Profissional. Eu tenho uma página profissional. Dando orientações. Porque a gente... Eu acho importante a gente falar isso aqui, porque assim, quando a gente busca dados e informações, a gente encontra muita coisa nessa internet, né? E assim, coisas, na verdade, que não são verdadeiras. Enfim, gente, nós estamos aqui com duas profissionais, duas médicas especializadas na sua área de cardiologia. Eu queria que você passasse o seu endereço, né? Pode ser? Sim, pode sim. A minha página é doutora Magda Atala. Lá, eu tenho... nós temos várias publicações que eu faço, os textos técnicos, todos eles baseados em evidência, tá? Eu estudo pra poder colocar, falo desde ômega 3 e tudo que tá na moda, o que que não tá, o que que realmente tem benefício. Então, eu tô à disposição, tem uma parte que eu faço descomplicando a cardiologia, vocês mandam uma pergunta, eu respondo. É bem legal. Eu acredito muito nessa medicina de educação. Porque a gente realmente só pode se transformar se você tiver conhecimento, introjetar e colocar na prática. Se nós estamos falando de querer viver e de se cuidar e de viver com qualidade e viver bem. Tanto no Face quanto no Insta, é o mesmo nome. Se você pesquisar lá, D-R-A, doutora, abreviado, espacinho, Magda, M-A-G-D-A, Atala, A-T-A-L-A, separados. Aí você vai ver, vai estar eu lá. Olha, adorei, né? Olha, eu vou até já deixar o convite aqui, né? Vou entrar na sua página, vou ver o que que você trata ali, né? Vocês já estão convidadas, né? Perguntas e respostas. Muito obrigada. A gente pode se conhecer, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente, que agradece aí. O Entre Aspas fica por aqui. Até o próximo programa.